Somos milhões, torcendo no centenário bairrão, vibrando no mangueirão, espalhados pelo mundo ou juntos nas feiras, nos bares, sempre por ti. O teu azul é único, imponente, tradicional, com raríssimas variações. O azul que corre nas veias daqueles que são o nosso maior sentido de existir, a nossa torcida. Não escondemos nossa história, pois ela é parte de nós. O Clube do Coração dos Paraenses foi forjado no espírito cabano e unido para a luta. De mãos dadas, com a sua gigante torcida, venceu a década perdida e voltou a sorrir no baenão. Reencontrou os gramados e se fez o rei da Amazônia. Chegamos onde poucos chegaram e conseguiram se reerguir. Mas nossa força vem do nosso povo, da nossa arquibancada. Fomos sim ao inferno, mas, carregados por nossa gente, saímos dele mais fortes e mais esperançosos do que nunca. 115 anos de uma história gigante e de um sentimento inexplicável. 115 anos daquele que nasceu da glória e do triunfo. 115 anos do Clube do Remo. 11 anos do Clube do Carlisto. Legenda Adriana Zanotto